O respeito ao meio ambiente vai além do nosso negócio. Por isso, incentivamos os produtores rurais participantes do Programa de Fomento Florestal a realizar o plantio de eucalipto e pinos integrado com outras culturas agrícolas e com a criação de animais, promovendo o aumento da renda em suas propriedades. E no mês do Meio Ambiente na Klabin, queremos comemorar com todos, ouvindo o que alguns deles têm a dizer sobre esse tema. Logo no início, era só pecuária. E de um tempo para cá, a gente começou a querer reflorestar 50% da nossa área agricultável aqui dentro da fazenda. Entre os espaçamentos do eucalipto, plantar aqui mudas de palmito. Conseguimos dar mais um foco econômico nas nossas atividades aqui dentro, que possivelmente isso vai ser para as próximas gerações aqui nossas da família. Legenda Adriana Zanotto